Olá, muito boa tarde. Você vai ver a seguir no TVA Esportes, edição de sábado. Na prancha e na neve, mundial de snowboard é a meta de um para-desportista radical. Seleção gaúcha conquista 14 pódios nos Jogos Escolares Brasileiros, metade é de ouro. Os vice-campeonatos do Inter e do Atlântico de Erechim, a Copa Tarsiso do São Luís, a tabela do gauchão, automobilismo, natação e muito mais. TVA Esportes está no ar. Muito bem, a gente começa o programa de hoje falando de natação paralímpica. A repórter Simone Feltz conta a história de Maria Carolina Gomes Santiago, um fenômeno das piscinas que descobriu o esporte competitivo um pouco tarde, mas hoje acumula medalhas olímpicas e mundiais. O sonho de uma medalha de ouro no pódio olímpico. Uma não, três. E mais uma de prata e uma de bronze e dois recordes. O feito em cinco das seis provas na natação para pessoas com deficiência visual foi na última edição das Paralimpíadas em Tóquio 2020, aos 36 anos de idade. Eu tive a noção do que significa uma medalha quando eu voltei para casa, que eu vi o quanto que chegou na casa das pessoas, o quanto que as pessoas se interessaram por aquilo e o quanto que muita gente me procurou dizendo que eu estava motivado por aquilo. A estreia arrebatadora da Maria Carolina Gomes Santiago foi considerada tardia para o padrão do esporte, mas ela não tem nada de iniciante no quesito intimidade com as piscinas. Eu nasci com síndrome de morning glory, que é uma má formação nos dois olhos, então é bastante raro. E isso tem muito a ver com a minha escolha do esporte, porque eu tinha que fazer uma prática esportiva que não tinha nenhum perigo de impacto, para não perder o restinho da visão que eu tinha. Então a natação casou perfeitamente. Então eu faço a prática, eu pratico a natação desde os quatro anos de idade. A Tolquinha e o Maiô acompanharam o crescimento da Carol, que nasceu no Recife, Pernambuco. Aos oito, ela já competia, mas sempre na natação convencional, até que ela precisou parar. Eu tive uma piora mais na frente, de fazer acúmulo de líquido na retina, e o que me tirou também um pouco das piscinas. Das piscinas, mas não das águas. Quando decidiu retornar à prática, ela buscou o contato com a natureza, na natação em águas abertas. E um clube gaúcho acolheu a Carol e apresentou a ela o esporte paralímpico. Eu encontrei o Grêmio Náutico União, que é uma referência nas maratonas aquáticas, e eles me apresentaram ao esporte paralímpico. E desde então, estou vivendo os melhores anos da minha vida. E a partir daí, eu comecei a fazer o esporte como um esporte de alto rendimento. Ou seja, tem muito peso, muitas fraçadas, suor e dedicação na vida da Carol. Tanto na questão de alimentação, toda a minha parte de preparação física, de preparação psicológica, de estar bem em todas as competições, de treinamento. Então, é uma vida inteira. Eu digo que assim, eu estou treinando e quando estou em casa, estou me preparando para treinar. A atleta do União hoje treina junto com os demais integrantes da seleção de natação e a equipe técnica no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro em São Paulo. Uma nova geração de campeões na natação. A gente não cansa e ajuda a Carol a contar. Foram seis ouros e uma prata no Mundial de Natação Paralímpico, agora em maio, em Portugal. E o Brasil ficou na terceira posição no ranking da competição com um projeto promissor. É uma seleção cheia de atletas novos que estão começando agora, que tiveram o seu primeiro Mundial e que já estavam ali conquistando medalha. Hoje a gente não tem mais um multimedalista. A gente tem vários multimedalistas na seleção brasileira. E isso foi um trabalho que foi feito lá atrás, né? Quando eles investiram no esporte de base, em dar as mesmas condições, tanto para os meninos como para as meninas, como para os técnicos, como para as técnicas. Então a gente tem hoje uma seleção onde ela tem muitas meninas e muitos meninos, né? E todos jovens e conquistando medalhas e desenvolvendo e ainda muito para desenvolver e muito para dar no futuro. E a Carol foi responsável por quatro das 17 medalhas conquistadas por nadadores do Grêmio Náutico União no meeting paralímpico de natação promovido em uma das sedes do clube em Porto Alegre. Atleta do Grêmio Náutico União, a pernambucana Carol Santiago, da classe S12 para atletas com deficiência visual, completou os 100 metros livre em um minuto e três décimos de meeting paralímpico, Loterias Caixa de Porto Alegre, realizado no último final de semana. O evento teve 207 atletas inscritos nas provas de natação que aconteceram no União e Atletismo realizadas na Sujipa. O tempo registrado por Carol foi o segundo melhor do ano em todo o mundo, superado apenas pelos 59 segundos e 62 centésimos registrados pela própria atleta no Mundial de Natação de Funchal, em Portugal, no último mês de junho. Já na natação, o domínio foi do GNU, que contou com quatro medalhas douradas de Carol Santiago entre os seus 86 pódios, 53 ouros, 20 de prata e 13 de bronze. Eu fico muito feliz, é isso. Ah, pra mim é muito importante dar um tempo muito bom, né? Esse 50 livre, na verdade, meu melhor tempo é o recorde mundial. Só isso? Então, era 26,7 e eu nadei pra 26,7. Claro que esse tempo não é oficial pro ranking mundial, mas eu fico muito feliz de saber que o treinamento tá dando certo, que a gente já tem chance aí de estar batendo esse melhor tempo novamente. No atletismo, quatro recordes brasileiros foram quebrados. Representante do RS para Desporto, o Alisson Fortes, da classe T64, estabeleceu duas novas marcas nacionais nos 100 e 200 metros rasos. Na competição por clubes, o RS para Desporto se sagrou campeão com 17 medalhas, 12 de ouro, 3 de prata e 2 de bronze. Maratona Aquática. TAPE sediou o primeiro festival de natação em águas abertas, sábado e domingo passado, na Lagoa dos Patos. No sábado, foi feito o desafio do Pontal de TAPES, com uma travessia de 7.600 metros. A prova na Lagoa dos Patos marcou o retorno do evento na cidade conhecida internacionalmente como o berço mundial da natação em águas abertas. Os nadadores saíram do Pontal, atravessando a Lagoa em direção ao Clube Náutico Tapense. Já no domingo, aconteceu a disputa do Circuito de Águas Abertas em diferentes distâncias, dos 250 metros até os 3 quilômetros. Mais de 2 mil pessoas prestigiaram o evento. Além das provas, a programação contou com shows musicais, feira de artesanato e de agricultura familiar. E a natação também gerou pódios para a seleção do Rio Grande do Sul, que terminou em quinto lugar nos Jogos Escolares Brasileiros, os Jebs, encerrados domingo no Rio de Janeiro. Atrás de paulistas, fluminenses, mineiros e catarinenses, a equipe gaúcha arrematou 14 medalhas, sendo 7 de ouro, 5 a mais que na edição anterior do evento. Primeiro colocado na prova de 100 metros peito e segundo na dos 50, Pedro Fickel é nadador do Clube Brilhante de Pelotas e um dos 13 atletas de 12 a 14 anos da Delegação Gaúcha de Natação. A competição foi realizada no Parque Aquático Júlio de la Mari. Além das medalhas, o resultado rendeu ainda uma bolsa atleta escolar para o campeão. O badminton também foi responsável por medalhas no último final de semana dos Jebs. Atletas do Recreio da Juventude de Caxias do Sul faturaram dois ouros e um bronze para o time Rio Grande do Sul. Terceira colocada na série ouro da modalidade, Amanda de Oliveira sagrou-se campeã de duplas femininas da série prata, ao lado de Laura Kiele. No masculino, a dupla Caio Moreira e Guilherme Andrés ficou com o título da série bronze. Foi a melhor campanha do badminton gaúcho nos jogos estudantis. Agora vamos para as quadras para falar de futsal. Não deu de novo para o Atlântico de Erechim na disputa do título da Liga Nacional. E foi por pouco que o time gaúcho não conseguiu reverter a vantagem do Corinthians e levar a partida para a prorrogação. Dois minutos era o que faltava para o fim do jogo. Vitória de 1 a 0 do Atlântico. Mas o Corinthians conseguiu empatar e, a partir daí, o Atlântico não teve forças para fazer mais um gol. Acabou sendo goleado por 5 a 1. E quem fez a festa foram os paulistas que conquistaram o bicampeonato. Erech abriu o placar para o time da casa, incendiando o Caldeirão do Galo. No segundo tempo, os corintianos usaram o goleiro linha e deu certo. Davis empatou. Alain virou. O desespero tomou conta dos gaúchos que sofreram mais três gols de Lé, Lucas Martins e Henrique. Festa corintiana. Terceira decisão que o Atlântico perde. Quem sabe, fica para o próximo ano. Copa do Mundo do Catar. Amanhã, a 1 da tarde, a seleção da casa e a do Equador dão o pontapé inicial para a 22ª edição do torneio de futebol masculino, organizado pela FIFA desde 1930. A Copa 2022 será a primeira realizada no final do ano, a primeira no Oriente Médio e a última a ter o formato de 32 equipes. Catarianos e Equatorianos integram o Grupo A. Ao lado de Camarões e Suíça, no Grupo G, Brasil e Sérvia estreiam na próxima quinta-feira, às 4 da tarde. E por aqui, a Federação Gaúcha de Futebol definiu, em reunião do Conselho Técnico, as datas, tabela e regulamento do Campeonato Estadual 2023. Em 2023, a principal competição do futebol gaúcho vai começar um pouco mais cedo. A primeira rodada está marcada para o dia 14 ou 15 de janeiro, com a final sendo realizada em 9 de abril. A fórmula de disputa não sofreu alterações em relação às últimas edições. Na primeira fase, os 12 clubes participantes jogam entre si em um único turno. Os dois piores classificados são rebaixados para a Série A2. Para as semifinais, passam os quatro primeiros colocados. A partir daí, tudo é decidido em mata-matas. Na rodada de abertura, o pentacampeão Grêmio vai visitar o Caxias, no estádio Centenário. Já o Internacional vai receber o Juventude, no Beira Rio. Completam a rodada, as partidas São Luís e Ipiranga, Novo Hamburgo e Avenida, Esportivo e São José, além de Brasil de Pelotas e Aimoré. E pela Copa FGF, o São Luís de Juiz superou o Passo Fundo e ficou com o primeiro troféu Tarciso Flecha Negra. A inédita e invicta conquista veio após nova vitória sobre o Passo Fundo, por 2 a 1, no estádio Vermelhão da Serra. O primeiro duelo entre as equipes já tinha terminado com o triunfo ao Virrubro, por 3 a 1. No jogo do sábado passado, Édipo abriu o placar para o São Luís, aos 36 minutos, após uma defesa parcial do goleiro Alain. Pouco depois, aos 41, o zagueiro Diego Rocha, de cabeça, fez o 2 a 0 para os visitantes. Com a final praticamente resolvida, o Passo Fundo ainda reduziu o marcador na segunda etapa, aos 11 minutos, por Guilherme Teixeira. No final, festa ao Virrubra no gramado e na arquibancada, um justo prêmio para o melhor time do campeonato. Foram 10 vitórias e 2 empates em 12 partidas. Além do título da Copinha, o São Luís garantiu vaga na Copa do Brasil e na Recopa Gaúcha do ano que vem. Com o elenco e comissão técnica em férias, o Grêmio dedicou os últimos dias à sucessão presidencial de Romildo Bonzã. No sábado passado, em disputa eleitoral com o Odorico Romã, Alberto Guerra foi eleito com quase 58% dos votos para um mandato de três anos. Em campo, o Internacional se despediu de 2022 com uma vitória épica no domingo em casa sobre o campeão Palmeiras, resultado que confirmou mais um segundo lugar no Brasileirão. O Colorado abriu o placar aos nove minutos de jogo. Alemão escora a cobrança de lateral e serve Maurício, que invade a área e dispara no ângulo do goleiro palmeirense. Trinta minutos, o Inter trabalha a bola no ataque e agora é Alemão que aproveita o lançamento de Maurício, antecipa a zaga e amplia o marcador. Faltando cinco minutos para o apito final, Estevão lança Wanderson em profundidade e o atacante encontra Brian Romero, livre para marcar. Final, Inter 3 a 0. Foi a primeira derrota do Palmeiras fora de casa no campeonato. E na terceira final desperdiçada pelo futebol feminino do Inter, em dois meses, as gurias coloradas chegaram invictas da decisão da Brasil Ladies Cup no interior paulista, mas foram derrotadas pelo Flamengo por 1 a 0. A equipe rubro-negra conquistou o título após vencer o Inter com um gol da Argentina, Sole Raimes, na Arena Fonte Luminosa. Foi um jogo equilibrado do início ao fim. Invictas na competição, as duas equipes tiveram boas oportunidades para chegar ao primeiro gol, mas ele demorou a sair. Sole Raimes teve as melhores chances de marcar na primeira etapa, mas conseguiu balançar as redes somente aos 35 minutos do segundo tempo. Após cruzamento de Juscinara, a atacante cabeceou bonito no alto e fez o gol do título. As coloradas encerram a temporada com três finais disputadas e três perdidas. Além da Ladies Cup, foi vice do Brasileirão com derrota para o Corinthians e do Gauchão, perdendo para as rivais do Grêmio. A gente vai agora para um rápido intervalo e já voltamos aí com mais esportes. Fica aí, é só um minuto. Estamos de volta com o TV Esportes e o assunto agora é velocidade. A Federação Gaúcha de Automobilismo programou competições para todos os gostos neste final de semana. Em Taquara tem as duas horas de pista de terra, as outras duas acontecem em Tarumã. O Combo Super Turismo e Copa Classic e o Campeonato Gaúcho de Karte. No circuito de Viamão, domingo passado, o piloto de Voti venceu mais uma no estadual de Endurance e já está com a mão na taça. Guiando o MCR nº 71 da equipe Overboost, Yan Eli recebeu sua quarta bandeirada no Campeonato Gaúcho de Endurance e segue invicto nas pistas este ano. A quarta etapa foi disputada sábado passado no Autódromo Internacional de Tarumã, em Viamão. A quinta e última etapa da competição ainda não tem data nem lugar definido pela Federação Gaúcha de Automobilismo. E termina neste final de semana em Shangri-La, no litoral norte, a penúltima etapa da divisão principal do Circuito Profissional da Confederação Brasileira de Surf. O evento é promovido pela Federação Gaúcha de Surf e vai até o próximo domingo. A etapa é decisiva na disputa pelos títulos brasileiros da temporada e na batalha por vagas para a nova elite da CB Surf, que vai participar do Dream Tour no próximo ano. O Circuito Profissional oferece uma premiação histórica de R$ 280 mil em cada uma das seis etapas, nas categorias masculina e feminina. Os campeões levam 10 mil pontos no ranking. A bicampeã catarinense, Tainá Rinkel, e o capixaba bicampeão brasileiro profissional, Christian Kimerson, lideram os rankings das quatro etapas disputadas até agora. Os 50 primeiros colocados no ranking masculino e as 16 do feminino vão formar a nova elite que vai passar a disputar os títulos brasileiros da temporada. Rio Grandina, radicada no Canadá, conquistou em casa duas medalhas no Skeleton. Nicole Silveira chegou em segundo lugar nas duas primeiras etapas da Copa América, competição que abre a temporada 22 e 23 da modalidade, disputadas na cidade canadense de Whistler. O Skeleton é um esporte no gelo em que o atleta desce uma pista congelada de costas em uma pequena prancha. A gaúcha de Rio Grande ficou com o décimo terceiro lugar na modalidade nos Jogos de Inverno deste ano. Nicole faturou a prata este fim de semana, completando o percurso em 1 minuto 47 segundos e 71, apenas dois centésimos atrás da estadunidense Hallie Clark e 40 à frente da tcheca Anna Fernstaet. A terceira colocada. O próximo compromisso é a Copa do Mundo de Skellington, a partir da próxima quinta-feira na mesma pista no Canadá. Outro esporte praticado na neve, o snowboard, aos poucos vai ganhando novos adeptos também aqui no Brasil. Atletas como o José Lima e o Arthur Velasco, que conversaram esta semana com a Dalva Bavaresco aqui no estúdio. Veja como foi. Gostaria de começar conversando contigo, José, porque você foi campeão brasileiro, né? É campeão brasileiro e está indo agora domingo para o Mundial. Conta para a gente. Sim, eu vou para a Europa Cup, que é um campeonato que vai ser realizado lá na Holanda. E vamos tentar conseguir ponto para, no caso, poder participar do Mundial, né? Então, eu já fui algumas vezes, né? Em alguns campeonatos fora. E agora eu estou indo lá para ver se eu consigo melhorar a minha colocação e poder estar melhor no ranking. E aí, um esporte que ainda tem poucos adeptos no Brasil. Vocês me contavam que são cerca de 11, por enquanto? Sim, tem 11 treinando com a gente. Então, tem muito espaço para quem quer, quem sabe, se aventurar num novo esporte e poder viajar também, participando dessas competições, representando o Brasil. A gente está com o estúdio decorado hoje também, como vocês viram aqui no chão. A gente tem o snowboard que o Arthur usa nas competições. Você que também, recentemente, em outubro, ganhou um título. Isso, isso. Tirei em terceiro lugar aqui no campeonato. Quer dizer, uma medalha. Uma medalha, isso. Terceirinho em lugar. O incentivo é o Zé para nós, né? O nosso maior incentivador e o nosso campeão. Então, a gente está junto. A gente está junto sempre lá no sábado. É o maior incentivo mesmo. O maior incentivo. Vamos explicar para as pessoas, no caso do para-snowboard, Zé, então, quais são as modalidades? Sim, a gente tem três categorias, tanto no masculino como no feminino. Tem as, no caso, a UL, né? Que são pessoas com dificuldade ou atrofia de membros superiores. Pode ser tanto amputação ou atrofia. Tem, na parte de membros inferiores, tem duas categorias. Tem as pessoas com muita dificuldade de locomoção ou amputação acima do joelho. Que seria a LL1, né? E também tem a LL2, que seriam pessoas com um pouco menos, né? Não tem mais mobilidade. Porém, tem amputação abaixo do joelho. São as três categorias. Perfeito. Vocês dois estão na de upper limb, né? Sim, upper limb. Com uma redução de mobilidade no braço. Então, como é que entrou na tua vida o para-snowboard, Arthur, e a tua limitação física, qual é? Olha, no caso, eu tenho paralisia obstétrica no braço, né? E foi no meu nascimento. E, no caso, quem me convidou para o esporte foi o pai da minha colega, Vitória. Ele apareceu lá no lugar que eu trabalhava ali, me convidou, eu fui e agora estou aí, junto com o Zé. Foi fácil, porque um esporte na neve, para brasileiro, não é uma coisa comum. Com certeza. No começo foi muito difícil, sabe? Bah, no começo, assim, eu tive bastante dificuldade de aprender. Mas foi superação. Superação em cima de superação, com grandes professores lá. Foi muito bom. A gente está aí vendo algumas imagens da pista de snowboard lá de Gramado, certo? Isso, isso mesmo. É lá, Zé, que acontece um projeto que incentiva também a participação no esporte, o para-snow? Isso, o para-snow. O projeto inicial foi feito para o público feminino, né? Porque tem poucas mulheres no mundo competindo. Então, o foco maior era o feminino. Mas, já que apareceram PCDs masculinos também, eles acabaram abrindo para os dois públicos. Acontece todos os sábados. A gente começa a treinar às quatro e treinamos até às seis horas lá. Tem uma van que sai daqui de Porto Alegre, sai uma e meia daqui. E depois retorna, chega mais ou menos umas oito e meia aqui em Porto Alegre. Interessante que todos esses custos são financiados também. Sim, tudo pela confederação. Eles fazem projetos pela CPB e conseguem disponibilizar a van e todo o material. Tanto as pranchas, o uniforme, tudo com eles. Vocês precisaram dar uma parada aí nos treinamentos em função da pandemia. Infelizmente, ficou fechada a pista lá. E a retomada foi esse ano, inclusive, do campeonato mundial, né? O campeonato, perdão, brasileiro que aconteceu em Gramado. Como é que foi competir esse ano? Matar saudades? Ah, começamos bem, né? Começamos já no campeonato. O Zé foi campeão, foi em terceiro. Nosso colega, o Jefferson, tirou em segundo. E foi divertido, foi muito bom para nós. Bah, é show mesmo. O Jefferson tinha sido campeão. Daí agora eu consegui dar o troco, eu consegui. Eu estou indo devagarinho, mas ainda vou alcançar ele. Quais são os teus objetivos no esporte? Ah, o objetivo é subir a Europa, que nem o Zé, né? De repente, conseguir um campeão, de repente, ano que vem, no brasileiro. Mas isso é tudo desempenho, foco, né? E gratidão por tudo, pelos patrocinadores, pela TVE aqui também. E estamos juntos, vamos que vamos. Quais são os principais desafios? É a técnica? É aguentar o frio que o brasileiro não está acostumado? Assim, o frio geralmente é menos 5 graus, tá? Na verdade, tem duas modalidades. Tem a banca de slalom, que geralmente a maioria dos campeonatos são indoor, né? Também é feito lá na montanha, mas é tipo nesse que eu vou agora. Ele é feito num parque indoor, chama Snow World, lá em Langraf, né? Então, ele é uma pista de 400 metros, que vários bancos, vários morros de areia. E também tem o Snowboard Cross, que ele é feito na descida da montanha. Daí tem a pista, tem vários obstáculos, tem saltos, tem bastante coisa. Vocês participam de todos? Sim, seria as duas. Vamos agora aí para os tatames da Sojipa, que no final de semana sediou a Seletiva Nacional de Judô. Ela marca o início do processo de formação da seleção brasileira para o próximo ano. A sojipana Alexia Castilhos foi a única atleta do estado campeã no torneio. Além das adversárias, a atleta tinha um outro desafio. Ela trocou recentemente de categoria. Dos 63 quilos, subiu para os 70 quilos. A Alexia teve um dia perfeito. Foram seis vitórias. E a final foi justamente contra outra gaúcha, a jovem Eduarda Rosa, do Grêmio Náutico União, que está no seu primeiro ano na categoria adulta. A Seletiva Nacional Projeto Paris 2024 reuniu cerca de 200 judocas no ginásio da Sojipa, em Porto Alegre. A competição é uma das portas de entrada para a equipe principal. Quem chega lá precisa alcançar as metas de rendimento estipuladas pela confederação. E quem atender aos critérios seguirá recebendo investimento no ano que vem. Não precisará lutar à seletiva. É o caso dos medalhistas olímpicos de Tóquio 2020, dos atletas que ficaram até a sétima colocação no Mundial neste ano, e dos judocas que ficaram entre os 17 melhores do ranking após o Mundial. Lutador de Venancio Aires é campeão peso-pena de jiu-jitsu no Mundial de Abu Dhabi. Tomás Severo ficou com o título da categoria até 68 quilos adulto da etapa festival promovida para atletas até a faixa azul de divisões infantis, juvenis e amadoras. Uma das mais tradicionais competições internacionais da modalidade, o 14º Campeonato Mundial Profissional de Jiu-Jitsu, reuniu alguns dos melhores atletas de diversos países na Arena Zayed Sports, em Abu Dhabi. Diversos lutadores brasileiros garantiram medalha no evento, organizado pela Federação de Jiu-Jitsu dos Emirados Árabes Unidos, em conjunto com a Abu Dhabi Jiu-Jitsu Professional. Foi o primeiro ouro e segunda participação de Severo no torneio. No ano passado, o atleta gaúcho foi vice-campeão. A gaúcha é campeã sul-americana de Kung Fu em competição na Argentina. Silvia Batastini faturou a medalha de ouro na categoria Shentai Ji, na terceira edição do Campeonato Sul-Americano de Kung Fu, encerrado na última segunda-feira em Buenos Aires. A modalidade consiste em movimentos coreografados de ataque e defesa, sem adversário e com as mãos livres. A gaúcha conquistou também o bronze na apresentação de rotina solo com a espada. O próximo desafio da atleta é disputar em 2023 o Campeonato Pan-Americano de Kung Fu no Canadá e o Mundial na China. Estamos terminando esta edição do TV Esportes, mas voltamos na próxima segunda-feira e ao longo da semana, sempre ao meio-dia. Um ótimo final de semana para você. Até mais! Legenda Adriana Zanotto